Vocês estão vendo aí com a exclusividade do Metrolinha 1, a demolição da estação Lobato. Vocês estão vendo que só tem um monte de concreto, ferro retorcido. Foi demolido em cima dos trilhos, que ainda não foram retirados aqui desta estação. Vocês estão vendo aí os trilhos. Estamos mostrando para você com a exclusividade do Metrolinha 1, a demolição da estação Lobato. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na estação Lobato, aqui no bairro do Lobato. E nós estamos mostrando para você a demolição da estação Lobato com exclusividade do Metrolinha 1. Vamos mostrar todos os detalhes da devolução desta estação, bem como a implantação do novo modal monotrilho elevado. Veja aí com exclusividade do Metrolinha 1, a demolição da estação Lobato. Bom dia para todos, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, porque nós não sabemos que horas você está vendo este vídeo. Você está no canal Metrolinha 1, um canal especializado em mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Se você gosta do tema e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeo exclusivo do Metrolinha 1. E hoje eu estou aqui no início do subúrbio ferroviário de Salvador, aqui no Lobato, na estação Lobato, que está sendo demolida. Vocês estão vendo aí ao fundo, que ela já foi totalmente ao chão. É uma parte da história da Bahia dos Tremes do subúrbio ferroviário de Salvador, que está indo embora. Pensávamos que essa estação seria preservada, mas infelizmente ela foi demolida para dar passagem ao novo modal que será implantado aqui no subúrbio ferroviário, o monotrilho elevado. Vamos mostrar para você com exclusividade, com imagens inéditas da demolição da estação Lobato. Continuando com a gente, continuando assistindo e veja aí as imagens exclusivas do Metrolinha 1. Vocês estão vendo aí, a estação Lobato foi demolida. Está indo embora a história dos trens do subúrbio ferroviário de Salvador, que vai ficar para a história. Vocês estão vendo aí, a demolição da estação Lobato. Vocês estão vendo aí que uma parte da história de Salvador está indo embora. A estação Lobato está sendo demolida para dar passagem ao novo modal do monotrilho elevado. Vai ficar para a história dos anais da Bahia, os trens do subúrbio que serviam por muitos e muitos anos a população do subúrbio ferroviário de Salvador. Vocês estão vendo aí o monte de trevos retorcidos. Ainda tem trilhos aqui que não foram retirados, vocês estão vendo aí. Com exclusividade do Metrolinha 1, a demolição da estação Lobato. Ainda tem trilhos aqui que não foram retirados, vocês estão vendo aí. Ainda tem trilhos aqui que não foram retirados, vocês estão vendo aí. a gente também foram retirados, vocês estão vendo aí? A gente está vendo aí, vocês estão vendo aí. A gente tem trilhos aqui, vocês estão vendo aí. A gente tem trilhos aqui, vocês estão vendo aí. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí